Música Nós estamos no restaurante Le Petit Rue. Nosso restaurante é todo baseado a princípio na cozinha da Bretanha, da Normandia. Principalmente da Bretanha, onde a gente trata muito com a sidra em alguns pratos, nossas galetes. Hoje nós vamos preparar um prato que é o potofen Breton, que na verdade o potofen é um prato clássico da França, de cozinha tradicional. É um cozido de carnes. Quem vai preparar esse prato é o chefe Wagner, então eu queria convidar vocês para ir até a cozinha. Vamos lá? Bom, o primeiro passo para se fazer um potofen é escolhendo uma boa carne. Música Nós vamos começar grelhando a costela, que vai soltar mais líquido, mais gordura. Um pouquinho de manteiga, para não ocorrer de começar a fazer um fundo amargo na sua panela. Essa é a língua. Eu prefiro usá-la com a pele, que ela libera mais sabor no meu prato. Essa é a vitela. A vitela, por ser uma carne mais mole, você precisa estar grelhando menos tempo. A língua também é bastante sensível, então a gente grelha por menos tempo, para então depois uni-las na coxão com água. Essa crosta é também o nosso sabor. Nós vamos extrair. O fogo sempre baixo. Nós vamos colocar em torno de uns 3 litros de água. Com a panela destampada, isso vai ficar mais ou menos umas 3 horas, umas 3 horas e meia, 4 horas cozinhando. Começando a abrir fervura, nós vamos entrar com a nossa guarnição aromática. Aqui é a primeira. Salsão, aliporó, cenoura, cebola e alho. E as nossas ervas. Cebolinha, manjericão, tomilho, alecrim e salsa. Música Então nos primeiros 30, 40 minutos de coxão do nosso potofel, Eu vou tirar a língua, para a gente poder estar descascando ela. Língua descascada, vamos retorná-la à nossa coxão. Música Nós vamos estar cozinhando dentro dessa infusão. E para montar o prato, você coloca um pouco de cada ingrediente, o seu acompanhamento, finaliza com o caldo. Um bom apetite. Música Música